Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos o vídeo de favoritos dos últimos tempos. Tenho aqui vários produtos, maquilhagem, cabelo, etc, que quero muito partilhar convosco. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. A categoria que eu tenho aqui mais produtos é maquilhagem, portanto vou começar por maquilhagem. Vou começar por esta base aqui, que na realidade não é bem uma base, é um tente, ou seja, acaba por ser assim meio que um BB Cream, que é este aqui da Sizzle, que é o Phyto Hydra Tente. Assim, não tenho palavras para explicar o quão in love eu estou com este produto, porque ele é assim dos BB Creams barra produtos de uniformização do tom de pele que eu utilizei, que tem assim uma cobertura mais alta, sem pesar nada na pele. Há umas semanas tive uma altura em que estava a ficar aqui com borbolhinhas nesta zona, porque basicamente estava a experimentar produtos novos, etc. E depois voltei a utilizar esta base, este tente e desapareceram por completo. Porque este produto, para além de ser maquilhagem, para além de uniformizar o tom de pele e trazer alguma cobertura, ele também tem aqui propriedades de hidratação. Ele é um Beautifying Taint Moisturizer, portanto ele traz aqui o cuidado de pele, o skincare para a maquilhagem, o que eu adoro e cada vez estou mais fã de produtos de maquilhagem, que tem esta componente de tratamento de pele. E portanto, este produto aqui tem sido assim um dos meus favoritos e um dos meus go-to para o dia-a-dia. E a nível de acabamento é o que eu estou a utilizar hoje, portanto traz assim um acabamento super natural. Do ponto de vista de sensação, parece que eu nem sequer estou a utilizar base. E portanto traz muito conforto e ao mesmo tempo eu sinto que uniformiza bastante o tom de pele. Obviamente, quando quer assim uma cobertura mais alta, acabo por não escolher esta opção, porque eu diria que ele tem cobertura média, mas para o dia-a-dia este produto é assim perfeito. Depois, continuando com pele, eu redescobri o antigo amor, que foi este correto de olheiras da Makeup Revolution, que é o Conceal and Define. Eu voltei a comprá-lo assim um bocado, por acaso, no final do ano passado e eu já o tinha utilizado há vários anos atrás e eu apaixonei-me de novo completamente por ele. É também aquilo que eu estou a utilizar hoje. Eu tentei utilizar ao máximo todos estes produtos também, que eu estou aqui a recomendar para vocês verem também o efeito. E ele tem a capacidade de ser um acabamento super natural, mas uma cobertura assim média a alta. Eu, como vocês sabem e se me acompanham aqui no canal, eu tenho bastantes olheiras e portanto ele disfarça super bem as olheiras. Eu gosto muito deste corretor. A única desvantagem que eu diria é que eu sinto que ele acaba muito rápido. Ele tem 4 gramas, portanto ele acaba rapidinho. Mas também é um produto muito barato, portanto é fácil de recomprar. Se não me engano, eu acho que ele é uns 5, 6 euros. Não me lembro de cor, mas é um produto barato. E outra coisa que eu também gosto muito neste produto é que tem vários tons e subtons. E portanto este tom aqui, que é o C4, fica assim perfeito no meu subtom. Não fica demasiado amarelado, nem demasiado assim arrosado. Fica perfeito. Depois tenho aqui mais um produto de pele, que é este pó aqui da Givenchy, que é o Prismo Libre. Este pó aqui é super popular assim nas redes sociais, aqui pelo Youtube, Instagram, etc. E eu tinha curiosidade de experimentar há algum tempo e no final do ano passado tive a oportunidade então de experimentar este pó. E eu tenho a dizer-vos que é um dos melhores pós que eu já experimentei de tudo sempre. Ele é um produto efetivamente um pouco caro, mas eu tenho-vos a dizer que realmente a formulação deste pó é assim qualquer coisa de incrível. Porque ele é tão, mas tão fininho que se torna assim quase indestetável. Tanto do ponto de vista de utilização, ou seja, eu não sinto que eu tenha a pele assim muito empoeirada. E ao mesmo tempo, do ponto de vista visual também, não se nota que a pele esteja assim super matificada, fica super natural. Ou seja, é um pó que deixa passar um bocadinho também do brilho natural da pele e da base ou do tente do BB Cream que se utiliza por baixo. Portanto, é um produto que eu realmente descobri e que adoro. E acho que é daqueles que eu certamente vou voltar a recomprar para conseguir ter sempre no meu kit de maquilhagem. Porque realmente nunca experimentei um pó tão, tão fininho e tão indetetável. E este pó matificante aqui, ele tem vários tons. Tem assim um tom mais beige, que é no fundo para ficar no tom da pele. E o que eu tenho na realidade é este que tem assim uns tons mais esverdeados e mais azulados. que acaba por ajudar a corrigir aqui um pouco da cor das olheiras. E então, eu acabo por utilizar este pó mais concentrado aqui na zona das olheiras e coloco só o resto que fica no pincel, no resto do rosto. Até porque no resto do rosto eu acabo por não sentir a necessidade de matificar tanto, porque eu gosto, lá está, que ainda assim apareça um pouco do brilho natural da pele barra do produto de pele que eu utilizei anteriormente. Portanto, eu até gostaria de experimentar outras cores para ver qual o efeito, mas esta aqui é uma que eu sei que resulta super bem. E por último, de produtos de pele, porque o resto são tudo produtos de olhos ou sobrancelhas. Tenho aqui este blush aqui, que eu tenho-vos a dizer que cedi ao hype e decidi experimentar, que é este blush aqui do Mercadona, que eu ouvia sempre imenso falar sobre matagem do Mercadona e os blushes e os bronzers e decidi experimentar o blush e acho que vou futuramente experimentar também o bronzer, porque fiquei muito surpreendida. Este aqui que eu escolhi é na cor 2, que é um tonzinho assim, um rosa quase cristão, quase terracota. É um tom muito bonito e ele tem brilho. E eu tenho-vos a dizer que fiquei mesmo super surpreendida. Este blush custa 5€, se não me engano, mas tem assim um poder de pigmentação incrível. É o que eu estou a utilizar hoje e também tem um brilho muito bonito. A nível de duração, ele dura ok. É assim, ao longo do dia, não é dos blushes que eu tenho que dura mais tempo, mas do ponto de vista de efeito e se for para algumas horas, eu diria que até 5 horas ele fica bastante bem na pele, mas realmente a nível do tom e acabamento, pelo preço, acho que vale muito a pena e os tons realmente são muito bonitos. Eu pelo menos amei este tom, acho que é um tom mesmo, mesmo lindo. Agora vamos passar para produtos de olhos e eu confesso que também se diria o hype. Eu ando muito influenciada pelos treinos do TikTok e redes sociais e tudo mais e portanto decidi experimentar esta paleta aqui da Urban Decay, que é a Moon Dust. Basicamente esta paleta tem uma das sombras mais populares da Urban Decay, que é a Space Cowboy, que é esta aqui, que é a que eu estou a utilizar hoje. Que eu acho que na câmera não dá para notar, mas realmente eu percebo perfeitamente porque é que estas sombras e porque é que esta sombra em específico da Space Cowboy da Urban Decay é tão popular, porque realmente estas sombras têm um brilho super único, porque não é um brilho literado, é um brilho muito fininho, muito pequenino, então fica assim aquele look quase de fairy, estão a ver? Aquele look meio fada, assim com uns pequenos brilhinhos, assim uma coisa sutil, mas ao mesmo tempo que brilha e que traz assim um efeito quase de gloss à maquilhagem dos olhos. Eu sinto que em câmera não apanha tanto do que na vida real, mas realmente estas sombras são lindas. Contudo, eu tenho a dizer que eu já experimentei aqui outros tonos, portanto esta paleta traz a Space Cowboy, que é a mais popular, traz a Star Cowboy, que é esta mais clarinha, traz a Wild Deeper Rides Again, que é assim um tom rosinha e traz a Cosmic Space Dust, que é um tom assim um pouco mais copper, mais acinzentado. E eu tenho-vos a dizer que eu acho que a Space Cowboy nem é a minha preferida, eu acho que a minha preferida anda entre a Star Cowboy, que fica assim super bonito, super clarinho, e a Cosmic Space Dust, que fica linda assim com os tons mais escuros. Portanto, acho que esta deu origem a todo o hype, mas eu acho que as outras também vão ganhar o seu palco ao longo dos anos. E se vocês gostam deste tipo de sombras, a paleta acaba por compensar ver-vos comprar as sombras individuais, para além de que vamos concordar que esta paleta realmente tem um packaging muito bonito, assim rosinha com brilhos, eu amei. Depois, o último produto de olhos que eu tenho aqui é esta máscara de pestanas da L'Oreal Paris, que é a Panorama. Assim, eu fiquei apaixonadíssima por esta máscara de pestanas desde a primeira vez que eu a utilizei, porque eu sinto que ela é uma máscara de pestanas que combina muito bem a questão do alongamento com o volume. Eu já partilhei aqui várias vezes no canal que eu pessoalmente acabo por preferir máscaras de pestanas de alongamento, porque eu na realidade tenho as pestanas longas, mas não tenho assim muito volume e não gosto, normalmente quando as máscaras são de volume, elas agarram as pestanas e então eu não gosto de nada, principalmente porque eu tenho as pestanas compridas, então parece literalmente que tenho uns aranissos nos olhos. E esta máscara aqui é ótima porque traz a questão do alongamento, deixar as pestanas bem separadinhas, mas ao mesmo tempo traz-lhes corpo, traz-lhes volume, portanto eu gosto muito e é aquela que eu tenho utilizado praticamente todos os dias e também lá está a que eu tenho hoje. Depois, tenho aqui um produto de sobrancelhas que eu ando viciada, que é este produto aqui da NYX, que é o The Brow Blue. Basicamente, isto é daqueles produtos que ajuda a fixar as sobrancelhas no sítio e ele efetivamente funciona, literalmente elas ficam no sítio o dia todo, desde as 8 da manhã até às 7 da noite e eu sinto que não fica com aquela coisa de juntar os pelos todos e ficar tudo super grosso e com um ar assim meio artificial e tomates, estão a ver? Ou seja, ele consegue fixar as sobrancelhas, mas de forma super natural, quase indetetável, então eu gosto muito e também funciona muito bem depois com o pó para preencher por cima e se vocês forem ver os meus últimos vídeos de maquilhagem, eu praticamente sempre nas sobrancelhas estou a utilizar este produto porque realmente tem sido assim um queridinho, eu até diria dos últimos meses e é um produto que dura muito tempo porque basta um bocadinho, ele tem realmente um enorme poder de fixação, então basta um bocadinho para ele fixar as sobrancelhas o dia todo. E por último, de maquilhagem, tenho aqui este lápis que é o que eu também estou a utilizar hoje e eu tenho-vos a dizer que eu tenho utilizado assim este lápis praticamente todos os dias, ele é da Make Up For Ever e é na cor Wherever Walnut, que é assim o tom de nude perfeito, eu descobri este batom aqui uma vez que fui à Bunbel e fizeram a maquilhagem, utilizaram este lápis, eu não sei se era exatamente esta cor porque o lápis na altura já estava assim pequenino e já não tinha a cor, mas de todos os tons que eu depois vi, eu acho mesmo que era este e depois de ter utilizado acho que era este. E para quem gosta de fazer este efeito assim um bocadinho overlining para tornar os lábios mais volumosos, este tipo de tons nude bem natural é assim perfeito e portanto eu tenho utilizado este lápis praticamente todos os dias porque eu consigo fazer, lá está, o overlining dos lábios ficando natural e também eu sinto que este tom em específico fica bem com praticamente todos os tons de batom ou de gloss que eu quero utilizar depois por cima. E do ponto de vista de fórmula é assim, este lápis aqui não dura o dia todo, eu tenho que retocar ao longo do dia, contudo ele é muito cremoso, eu acho que é por isso que ele acaba por não durar tanto tempo, mas ao mesmo tempo por ser tão cremoso é tão fácil de aplicar e de fazer o overlining, não é daqueles lápis rígidos que é super difícil estar ali a fazer a linha, portanto ele a nível de aplicação é muito fácil, a nível de duração, tem que se reaplicar algumas vezes ao longo do dia, mas é algo que pessoalmente não me incomoda, portanto é assim um dos queridinhos, um dos produtos que eu tenho mais utilizado nos últimos tempos. Depois só tenho aqui um produto de skin care, barra isto não é bem bem skin care, é mais cuidado de lábios, que é este produto aqui que se chama The Original 8 Hour Cream da Elizabeth Arden, isto basicamente é um produto de reparação barra hidratação e ele é multiuso, ou seja, dá para utilizar na pele, nos lábios, em alguma zona mais seca, por exemplo, cotovelos que vocês queiram hidratar, etc, portanto é um bálsamo reparador no fundo e eu tenho utilizado muito, particularmente nos lábios à noite e tenho-vos a dizer que é incrível. Aquilo que eu sinto normalmente com bálsamos de lábios que são muito intensos é que os lábios viciam e depois sempre que eu não utilizo o produto eles ficam super ressequidos e isso não acontece com este bálsamo, ou seja, eu consigo, por exemplo, utilizá-lo uma noite e no dia a seguir posso não utilizar e eu sinto que os lábios ainda assim continuam hidratados, portanto ele tem realmente um poder de hidratação assim a longo prazo e é um produto extremamente confortável de utilizar, não tem assim um cheiro demasiado forte e traz muito produto, este produto aqui tem 50ml e eu só utilizando nos lábios, é assim, já utilizei uma vez ou duas em zonas do rosto assim mais secas, mas pessoalmente não é a minha forma favorita de utilizar este produto, eu gosto realmente de utilizá-lo é nos lábios, contudo é assim um excelente produto de salva-vidas para ter no vosso kit de skincare barra cuidados de pele e por último de beauty vamos falar aqui de dois produtos de cabelo que é o Nectar Térmico da gama nutritivo da Kerastase, este é só o melhor protetor de cabelo que eu já testei de sempre e eu já testei vários protetores de calor, porque este protetor aqui ao contrário da grande maioria de todos os outros ele consegue hidratar e proteger do calor ao mesmo tempo, aquilo que eu sinto normalmente nos protetores térmicos é que eles só protegem do calor, portanto não sinto que hidratem particularmente o meu cabelo, contudo este aqui eu noto realmente que ele ajuda a hidratar o cabelo e o cabelo fica bonito depois de eu utilizar este produto e de fazer o styling, portanto é um daqueles que eu volto recomprar várias vezes e por último de cabelo tenho aqui este óleo da Gizou, digo já que a única coisa que eu não gosto deste óleo é que ele é tão intenso, tão forte que ele acaba por besuntar tudo o que está à sua volta, então eu estou aqui com ele assim porque ele fica assim bem besuntado, é um bocado chato, mas este óleo aqui eu descobri porque precisava de um óleo para viajar e comprei a versão pequenina, porque é muito difícil de encontrar embalagens pequeninas de óleos de cabelo e então a Gizou tinha e eu acabei por experimentar, até acho que foi para a viagem da Grécia se não me engano e eu realmente apaixonei-me porque este óleo tem um poder de hidratação assim surreal, eu nunca utilizei nenhum óleo tão potente como este. Em contrapartida, sinto que quem tenha o cabelo mais para oleoso ou cabelo já muito brilhante, eu sinto que vai odiar este produto, eu acho que este produto é mesmo para quem tenha cabelo assim bem seco, mas ele deixa o cabelo assim bem brilhante, bem intensamente hidratado, então eu sinto que quem não tenha o cabelo seco não vai amar necessariamente este produto, contudo realmente para mim que tenho as pontas secas, que tenho coloração e que faço muito styling ao cabelo, este produto aqui é assim um dos meus preferidos dos últimos tempos e eu tenho utilizado muito. Outro ponto positivo também deste produto é que como ela é tão forte, basta assim uma cutinha ou duas que já dá para o cabelo todo e que já faz o seu trabalho, portanto é um produto que dura muito tempo. E eu em relação a estes produtos de cabelo não disse, mas também foi os que eu utilizei hoje, utilizei este produto antes de fazer as ondas e utilizei o óleo depois no final. E por último vou-vos falar de um acessório que são estes brinkos aqui, que são da marca Your Lovely Breeze, que eu adoro, tenho várias coisas da marca e gosto mesmo muito. A marca tem peças assim em ácido oxidável e em banho de prata e eu gosto muito, em específico estes brinkos porque eu não me lembro da última vez que eu comprei um acessório que utilizei tantas vezes, tão consecutivamente. Estes brinkos aqui têm a capacidade de ficar bem como praticamente qualquer outfit. Eles são inspirados no modelo da Bottega Veneta e eu percebo perfeitamente porque é que o modelo ficou tão viral e tão popular, porque realmente este modelo de brincos fica bem assim com tudo e dá um ar assim elegante, moderna, qualquer look. E eu gosto tanto deles que eu comprei também a versão em prateado. Apesar de que eu sinto que os dourados em mim ficam melhor, então não cabe para utilizar mais os dourados que os prateados. Ainda assim, assim, ou dourado ou prateado estes brinkos são lindos de morrer e eu sinto que ficam bem em praticamente qualquer pessoa. E por último, vou-vos dar duas dicas de entretenimento, um filme e uma música. O filme que eu tenho para vos recomendar chama-se Curandeiro e está no Netflix. É sim uma história linda de morrer. Eu não quero contar demasiado, mas aconselho-vos a verem o trailer, porque eu sinto que o trailer conta que vê sem dizer demasiado. E eu sei que vou-vos a dizer demasiado, porque eu sou aquela pessoa que muito facilmente dá um spoiler. Prometem pelo menos ver o trailer, porque eu acho que o trailer vai-vos despertar realmente vontade de ver o filme. E depois tenho para vos recomendar uma música que eu ouvi na rádio e depois fiquei viciada na música. É de uma artista portuguesa que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, mas que eu acho que tem imenso potencial. Eu estou viciada nesta música que se chama Milagre, que é da Jura. Eu não vou poder colocar porque depois o vídeo vai abaixo por causa dos direitos de autor e tudo mais, mas recomendo muito que vão ao YouTube ouvir a música. É super gira! E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau! Tchau!